Música Como na verdade você não tem como hoje de desmatar ou você ter que manter a sua reserva legal, eu disse, olha, é muito mais prático para mim, já que eu tenho uma área que já é de reserva legal, eu fazia as RPPNs porque fica aquilo para que, já que eu sucedi de uma família, eu já estou na segunda geração e eu quero que isso venha se contemplando na terceira e na quarta geração. Infelizmente aqui na Bahia não está sucedendo as mesmas condições que são dadas em Minas, por exemplo, e São Paulo, onde você já recebe alguma receita, você tem uma receita adicional para aqueles que preservam os mananciais ou preservam os rios e preservam a sua mata atlântica. A importância do programa Floresta Legal é justamente reconhecer essas áreas de preservação voluntária, vamos dizer assim, e essa possibilidade de nós estarmos propagando essa informação com os nossos vizinhos e transformar isso aqui na verdade num grande corredor ecológico. E além de tudo, ter a nossa preservação legalizada, reconhecida oficialmente pelo Estado e gerar um valor agregado na questão do ecoturismo. No nosso caso específico, analisando o nosso caso específico, eu diria para você com a maior certeza, o meio ambiente não é de maneira nenhuma a nossa maior riqueza. O meio ambiente é a nossa única riqueza. Eu não tenho nada em nossa área, nós temos uma área de 460 hectares, são 11 quilômetros de praia e nós temos 890 metros de rio e uma faixa de floresta preservada lindíssima. Eu não tenho nada mais além disso. E quando eu falo nada mais além disso, eu não estou subjugando o valor disso. Eu estou julgando que eu tenho um tesouro na mão. Nós debatendo dentro da empresa como é que a gente vai conseguir tirar o melhor disso e mantê-lo através de um corpo técnico. E o Instituto nos favoreceu nesse sentido. Nós somos um filete aí de mata atlântica que você não tem na quantidade em nenhuma propriedade da região. Eu estou aí com 300 hectares de mata que não foi mexido ainda. Paralelo a isso, nós estamos também já com a reserva legal, já averbada em cartório. Ou seja, hoje eu tenho dentro da nossa escritura a reserva legal averbada, não tenho a RPPN ainda porque está faltando o plano de manejo. Aqui floresta propriamente dita, aqui cacau e seringa, aqui dendê, dendê, aqui é o rio, aqui nós temos a barragem. Eu acho que o campo está muito propício a isso. Nós temos possibilidades de expandir muito, mostrar para os nossos parceiros ou até os nossos vizinhos a necessidade da preservação da mata, entendeu? E colaborar com o programa no sentido de você conseguir avançar mais nisso aí. Acho que é mata ciliar. Mata ciliar. Já vem rovendo também, aqui deve passar um riozinho. Tem. Tchau. Tchau.